Bora gurizada, vamos então pra parte 5 do castelo, parte final, parte do subsolo aí, né, da onde tem a água Lembrando que a gente acessa ele aqui pelo distrito da igreja Vocês tem acesso ao vilarejo aqui, por essas ruínas aqui, você chega no vilarejo, dá a volta aqui Pela estrada, pega aqui e chega aqui Eu tô fazendo correndo assim, porque se vocês perderam algum vídeo, assistam os outros vídeos que vocês vão saber como é que faz pra chegar aqui Beleza? Vamos ativar o teleprompter e a gente vai pro subsolo Só vamos Minha voz tá fudida, ainda porque eu tô com a garganta tudo cortada, ainda do procedimento que eu fiz no hospital, família Tô com uma voz aí de bambu rachado, misturado com não sei o que Esse caminho aqui é padrão, vocês já conhecem Feiticeiro tem que te ver, não me viu, eu não sei porque ele tá me ignorando Deixa ele me ignorar E aí morre igual, burro Eu posso cair direto já lá embaixo, mas eu não vou cair porque eu tenho que fazer o caminho pra vocês saberem qual que é o caminho Tá A maioria dos itens lá de baixo é item de craft, tá Então Já vão se preparando aí, tá A gente vai seguir por aqui e a primeira porta a gente vai entrar à esquerda, depois do feiticeiro Coragem Tá morto A gente vai pegar à esquerda aqui, cuidado com aqueles bichos vampirinho aí, chatos aí Foi um bicho chato que inventaram, foi esse vampirinho aí do capeta Tá Vamos pular aqui pra não morrer Aqui vai ter uns vampirinho também, ó Nesse corpo aí vocês vão pegar Item de craft, tá, osso da fera robusta Beleza Aí A gente sobe aqui E aqui na transição a gente baixa a água Só pega a alavanca e pula pra lá Baixemos a água A gente vai embora, tá Vocês podem tanto descer por aqui Tá Vocês já vão pegar um itemzinho ali Só que eu prefiro descer por aqui, ó Eu prefiro fazer o meu caminho que eu acho mais Como é que é assim? A dinâmica melhor, tá Mas vocês vão por onde vocês acharem Mais confortável Beleza? Então eu vou descer aqui pela essa estátua aqui, ó Vou rolar aqui atrás das costas da estátua E aqui eu caio aqui nesse corpo aqui E de cara eu pego o selo de cavaleiro de fogo Que é um É um É um selo pra usar magias Este selo aqui, família Até fui upar ele até mais nove pra ver E os melhores até o momento Para mim é esse aqui da áurea E esse aqui da comunhão do dragão Tá Na situação que eu tô Que eu não tenho muito arcano Se você tiver muito arcano Esse vai ser melhor Se tiver fé e inteligência Esse aqui vai ser melhor Aí vocês testem Mas esse aqui foi o que a gente pegou aqui, tá Logo aqui na frente vai ter um mago Vai ter um cavaleiro daqueles chatos E vai ter aqueles bichos de fogo que explode Cuidado Tá Ó O cavaleiro vai tá aqui, ó Ele não tá aqui porque eu já matei ele, entendeu Então vocês vão matar ele Com esses bichos aí se explodindo Aí, ó Deixa o bicho Ah, me pegou Por que tu não explode, amiguinho? Meus outros Enfim Derrotando o cavaleiro aqui Você vai pegar a máscara dele Que é o elmo Da Máscara da morte Então família Pegando a máscara dele A gente vai seguir por aqui Ali naquele corpo Tu vai pegar três girassóis sombrios Item de craft Não vou trazer transição Aqui essa árvore vai se quebrar Tu vai enfrentar uma daquelas árvores Uma mandioca que rebola, se retorce tudo Derrotando ela, tu vai pegar uma magia chamada manto de espinhos Pegou a magia manto de espinhos A gente vai vir aqui pra esquerda Vai ter um corpo aqui, ó Nesse corpo aqui a gente vai pegar Cinco pedras de forja sombria Mais cinco Quer dizer, uma pedra de forja sombria Mais cinco Desculpa Seguindo Nesse corpo aqui, ó Esse corpo aqui eu não lembro o que que é Mas eu pesquisei E aqui, se eu não me engano Você vai pegar Um grande lírio do vale do túmulo Nesse corpo aqui Só que eu não tenho a transição dele, tá? Aqui, ó Vai ter ovo de caranguejo Mas cuidado Porque aqui tem armadilhazinha Básica Aí, ó o menino saindo aí, ó Tá morto Ok Aí vai ter ovos de caranguejo A gente vai seguindo aqui pela direita Vai ter um corpo aqui no chão Nesse corpo aqui Você vai pegar um lírio do vale das sombras Mais... Do vale... Lírio do vale fantasma Mais um Pegou o lírio do vale fantasma A gente vai seguir em frente aqui E vai ativar a fogueira aqui, né? Pra caso você tiver que recuperar a vida e tal Você recupera a vida na fogueira E a gente só vai seguir aqui, ó Aqui é da onde a gente ia descer Lá da plataforma, lembra? A plataformazinha ali, ó Então, aqui nesse corpo aqui, ó Nesse cara aqui Você vai pegar a pedra de forja sombria Mais 5 Pegou a pedra de forja Mais 5 A gente vai sair aqui por trás Aqui Nesse corpo aqui A gente vai pegar Um pescoço de tartaruga Bem conservado Beleza? Nessa área, por enquanto Aqui é isso, tá? A gente vai pro outro lado agora É mais item de craft aqui, tá? Aqui tem um item só que eu digo que é importante, né? Que é uma íris da ocultação, tá? Que a gente vai pegar aqui em cima Aqui, aí na frente Aí tem o elevador Que você ativa ele pra subir Na entrada do Do distrito aqui A gente passou tudo ali por cima dos telhados ali Né? Então aqui a gente vai vir aqui Pra esquerda E aqui vai ter uma boss fight Aqui no No meio desses corpos Aqui vai vir uma daquelas Minhoca que nem veio lá atrás Gigantesca Certo? Você derrotando ela Ela vai te dar uma íris da ocultação A íris da ocultação Pra quem não sabe É aquele item que você Tem certos NPCs Que você entrega pra eles A íris da ocultação Você pega a arma Se você entrega a íris da graça Você pega a invocação dele Pra ajuda no boss, tá? Nesse corpo aqui Tu vai pegar seis cordas E nesse outro corpo aqui Tu vai pegar uma Quatro frutas de errada Não vou trazer transição Porque é tudo item de craft, tá? Aqui ovos de caranguejo Tá? E aqui dentro aqui Nesse corpite aqui Nós vamos A gente vai pegar Quatro pedras de forja Normal Cadê aqui? Nesse primeiro corpo aqui E Nesse segundo corpo aqui A gente vai pegar Facas arremesso Cucre Pegou as facas Arremesso Cucre A gente vai aqui Pra igreja aqui Vamos matar Os dois caranguejos Que tem aqui dentro Os caranguejos Matam os próprios filhos É impressionante Ah, por que que Marcou errado? Vem aqui Ah é? Toma E aqui a gente mata Isso aqui também Matou os dois caranguejos Nesse corpo aqui Vocês vão pegar Uma runa do reino Das sombras Mais cinco Tá? Feito isso A gente volta Lá pro início Lá E a gente vai Pra Pra outra parte Aqui dessa área Por que que eu tô fazendo isso? Porque aquela parte Ali eu descobri Muito depois Dessa parte Aqui Tá? Então a gente vai Aqui pra direita Da estátua Da Sei lá De quem que é Zé Barica Esse corredor Aqui E na transição A gente vai Seguir aqui Então família Aqui é o seguinte Aqui eu deixei pro final Né? Porque eu também Também Na época que eu fui gravar Eu descobri no final Nesse corpo aqui Vocês vão pegar Um livro de receitas Do devoto Das batalhas Mais um Pegando o livro De receitas Do devoto Mais um A gente vai Descer aqui Vai abrir Esse portão E aqui eu já vou Começar me despedindo De vocês Agradecer Por todo o carinho Por vocês Apoiar muito No meu trabalho Acreditar No meu potencial Se não fosse vocês Todo o carinho Todas as mensagens Que vocês me mandam Tudo Com certeza Já teria desistido O carinho de vocês É tão forte Que as mensagens Que eu recebo De alguns haters Que são fiscal De De conteúdo Nem me abalo mais Beleza? Aqui tu vai ativar Essa fogueira Que é a fogueira Da passagem Para adoração Da árvore E a passagem Para adoração Da árvore Ficará Para um próximo vídeo Beleza? Essa armadura Antes que vocês Me perguntem É daqueles cavaleiros Do 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 castelo Aqui ó Eu consegui No último vídeo As calças Capacete Dropa muito E o capacete Dele é muito bom Porque o capacete Dele te dá Vida máxima Vigor E carga máxima Essa armadura Muito boa de usar Aí pra pegar ela Vocês já estão careca De saber como é que funciona Pega os caras velhos De prata E aqui no inventário De itens Você come esse caracolzinho Aqui que vocês acham Aí pelo jogo Ou esse pé de galinha Aqui ó E aí você fica matando Eles várias vezes Que eles vão acabar Dropando set Pra vocês No mais é isso Muito obrigado Por tudo Fique com Deus Que é a base E tudo Espero vocês No próximo vídeo Preciso da ajuda De vocês Família Sempre 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 Bye Tchau 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 Tchau